E aí, moçada, carrinho mais fino, também é o carrinho mais fino, ó o tibarão aí, ó o tibarão, olha, olha, olha lá, olha ao seu feio para cá vai paulando aí moçada, ainda não choráva E aí ó, olha o Tchemi, 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 chuvas e Tchemi, Estou aqui? Estou aqui? Estou aqui? Estou aqui? O que é que é que é que é que é que é? Esse carro aí é pro Gegê, isso aí é o famoso carro do Gegê Ó o tamanho da bunda do carro É esse, é esse Ó o tio, ó o tio no Diagão Filipe Andi Esse carro é o carro do Glaucio, vou contar pra ele Isso aí gente, legal, é o carro do Pela, olha lá, olha lá O carro do Pela, cheio de nhenhenhen Ele tá aí com a esquisita da mulher dele Ó a toca do Barro Real Olha a motota do Barro Real Deixa no carro aqui gente O carro do Barro Real Deixa no carro deirdade O carro é o carro eu sei O carro é o carro é o carro Viaja no Cardete Que que é isso? Pode ter isso Pode ter um jogo Tem um jogo O jogo este estado é uma vez Talvez não se campe feito Vai ter chuvas Gente, maravilhosa. Olha, eu tô filmando só, olha aí, a gente chora, a gente não gosta de tudo, duas coisas duras, olha aí, filha de foda. Vê que é isso? Viagem automóvel, galera. Vê que é isso? Viagem automóvel, galera. Isso, eu acabei de encomendar, hein, galera. Tchau, galera. Ó o Lucão, o Godachan, o carro é dele, né? E esse é o carro do Cegola. Para ele sair com a Samanta. O famoso esquisito com a sua mulher vivitual. E o Tia Mi estava na olhadinha no carro do Cegola. Olha que gracinha. Agora está o Tibarão com o carro do Cegola. Altura do peito e altura do peito do Tibarão. Olha que gracinha, Cebola. Deu carrinho bonitinho. Que coisa linda. Isso, eu adoro você sair com a Samanta. E o carro do Cegola está aí mais uma vez de outra cor. Você pode escolher, meu amigo. Perfilho com o amarelo. Estou aqui para conseguir meu carro. Eu vou lá. Olha aí, gente. E aí, só o carro do Cegola vai virar mais do meu mesmo. Bom? Esse aqui é só carro popular, então eu não quero ver carro. Eu quero pergunta. Olha aqui, gente. E aí, aqui? E aí, eu tinha uma passada de feri. E aí está o meu carro. O som dação no carro mais do mundo está tendo aumento. O som dação no carro mais do mundo está tendo aumento. O som dação no carro mais do mundo está tendo aumento. O som dação no carro mais do mundo está tendo aumento. O som dação no carro mais do mundo está tendo aumento. O som dação no carro mais do mundo está tendo aumento. O som dação no carro mais do mundo está tendo aumento. O som dação no carro mais do mundo está tendo aumento. Obrigado.